TV Auto, oferecimento, novo Renault Captur Bose Edition, design à primeira vista. Mercedes-Benz, the best or nothing. Bom dia, se você achava que isso ia demorar de acontecer, quebrou a cara. A Unifisa lançou esta semana o primeiro grupo de automóveis elétricos do Brasil, com créditos que vão de R$ 120 mil a R$ 200 mil, e as cotas variam de R$ 1.599 a R$ 2.665 mensais, em plano de 100 parcelas, com contemplações por solteio e por lança. De acordo com a administradora, foram feitas análises dos perfis de consumidores interessados e capazes de aderir ao mecanismo para definir os planos que seriam oferecidos neste primeiro momento. Dentro dos modelos avaliados, destaque para o Renault Zoe. Conforme dados divulgados este mês pela BAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, As adesões no setor de veículos leves em 2019 cresceram 9,5%, com mais de 1.270.000 cotas vendidas. Só neste segmento, os negócios chegaram aos R$ 58.280.000,00, valor 19,3% ao registrado em 2018. Considerando todos os segmentos, o volume de créditos comercializados evoluiu 23,8%, atingindo R$ 84.400.000.000 no ano passado. No TV Alto de hoje você vai ver, FCA faz recall de 204 mil carros no Brasil. A Volkswagen produz 20 milhões de motores. A Audi investe 10 milhões em eletropostos. Em dicas de serviço, Ford cria uma jaqueta E-Mod para comunicação de ciclista. Em alto e teste, lançamento do Kaoa Cherry Tiggo 5X 2021. Em da pesada, novos caminhões Volvo FH, FM e FMX. Em duas rodas, Harley Davidson cresce pelo terceiro ano consecutivo. E em importados, Chrysler Pacifica 2021 está todo renovado. Bom, agora se prepare, pois o TV Alto está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Alto Nordeste já está no ar. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing A FCA está fazendo um grande recall para 204.200 carros Fiat. A maioria das 192.500 unidades é do Mobi, cuja convocação envolve todos os hatches vendidos desde o ano modelo 2016 até 2020. Os outros 11.700 são do sedã Gran Siena Attractive 1.0 e 1.4 dos anos modelos 2019 e 2020. No caso do Mobi, a empresa descobriu que o circuito elétrico do interruptor da luz de freio está abaixo do especificado para a corrente existente no carro, levando a uma sobrecarga que pode comprometer o funcionamento das luzes de freio. Como resultado, o modelo pode sofrer colisões traseiras, com risco de acidentes graves e até fatais, envolvendo motorista, passageiros e terceiros. A solução será dada pela troca do interruptor da luz de freio. No caso do Gran Siena, a FCA identificou a possibilidade de ferimentos graves e até fatais causado pelo desprendimento da cobertura do airbag do motorista em situações de impacto com acionamento da bolsa inflável. Para resolver o problema do Gran Siena, A FCA vai substituir o módulo do airbag do lado do motorista e o volante. O atendimento à campanha do Mobi começou na segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Para o Gran Siena, o início será no dia 30 de março. O tempo estimado para o serviço, em ambos os casos, é de uma hora. A Volkswagen comemorou o marco de 20 milhões de motores produzidos no Brasil na sua fábrica de propulsores em São Carlos, São Paulo. O motor 1.4 TSI da família EA211, de 150 cavalos, que equipa o Polo e Virtus GTS, foi o que representou a conquista dos 20 milhões de propulsores fabricados no país, dos quais 8 milhões foram na fábrica de São Bernardo do Campo no período de 1974 a 2012, e de 12 milhões na unidade do interior paulista, inaugurada em 1996. Em São Carlos, são produzidos atualmente perto de 2.500 motores dia, dos quais 25% são exportados para o México, onde o 1.4 TSI equipa os modelos Jetta e Tiguan para atender o exigente mercado norte-americano. Atualmente, São Carlos é responsável pela produção dos propulsores da família EA211, nas versões 1.0 MPI, 1.6 MPI, 1.0 TSI e 1.4 TSI, que equipam os modelos T-Cross, Polo, Virtus, Up, Cross Up, Gol, Voyage, Saveiro Cross, Jetta, Tiguan e Audi A3. Também é feito na unidade do interior paulista, o motor EA111, 1.6 litros, presente nos modelos Gol, Fox, Voyage e Saveiro. Para o mercado brasileiro, 100% dos produtos recebe a tecnologia biocombustível, enquanto os exportados são a gasolina. A Audi vai investir R$ 10 milhões em 200 eletropostos no Brasil. Quatro meses depois de anunciar parceria com a Volkswagen, Porsche e a empresa de energia EDP para a constituição de uma rede de recarga de 64 pontos para veículos elétricos no sul e sudeste, a Audi divulgou agora outro acordo com a Energia e Soluções para a instalação de 200 voltas extrações de 10 estados. Com corrente alternada de 22 kW, começam a ser instaladas a partir de abril e toda a estrutura deve estar concluída até 2022. Os carregadores adotam padrão europeu utilizado na grande maioria dos veículos elétricos já oferecidos no Brasil e serão instalados preferencialmente em áreas de acesso público, como shoppings, hospitais, clubes e restaurantes. As parcerias não têm definidos ainda onde todos os pontos serão instalados dentro da região escolhida. Tanto que a própria montadora criou o e-mail etron.com.br para que estabelecimentos manifestem interesse de contar com dispositivos em suas instalações. A infraestrutura de recarga sempre aparece como um dos pontos de maior preocupação dos potenciais consumidores, disse Johan Royshek, CEO e presidente da Audi do Brasil. O interesse da Audi em ampliar a infraestrutura pública para o carregamento dos veículos elétricos não é gratuito. A montadora já oferece em regime de pré-venda no mercado brasileiro o e-tron, seu primeiro SUV integralmente elétrico. As primeiras unidades do modelo com preço entre R$ 460 e R$ 500 mil começam a ser distribuídas e entregues também em abril em redes de 14 revendas espalhadas por 10 estados. Em 2021, a marca oferecerá também o modelo híbrido do país. Volta na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver aí em dicas de serviço. Ford cria jaqueta em loja para comunicação de ciclistas. Em alto e teste, lançamento do carro Acheri Tiggo 5X 2021. Segura aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na Tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas. Que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela, participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais prontos para realizar a matéria com a participação de quem está do outro lado. Assistindo, escutando ou lendo. Eu sou Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro. Na internet do seu smartphone. Nós estamos na Tela da Band. Valeu, mas esse show aqui está bem melhor. Deixe a música capturar você. Novo Renault Capture Bowls. Design à primeira vista. Emoji para comunicação de ciclista. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing. A Ford apresentou na Europa a jaqueta emoji criada para os ciclistas poder enviar mensagens aos motoristas no trânsito por meio de um painel de LED instalado nas costas. O traje ainda em fase de protótipo vem acompanhado de um controle remoto sem fio para fixação no guidão no qual é possível selecionar os sinais de virar à direita ou à esquerda, um alerta de perigo e três emojis com face contente, neutra ou triste. A novidade faz parte da campanha de segurança no trânsito promovida pela Ford para incentivar a convivência amigável entre motoristas e ciclistas. O objetivo é mostrar que, dando aos ciclistas a possibilidade de expressar suas intenções e sentimentos por meio de emojis, é possível reduzir o estresse nas ruas. Considerado o meio de transporte mais sustentável do planeta, a bicicleta tem sido cada vez mais usada. O Brasil tem uma frota de mais de 70 milhões de bikes, segundo a Abracico, número muito superior ao de carros, utilitários, caminhões e ônibus em circulação, que, de acordo com o CID Peças, é de 44 milhões. Criados há mais de 20 anos, os emojis são considerados a primeira linguagem nascida no mundo digital. Segundo o primeiro relatório de tendência de emojis, a maioria das pessoas se sente mais à vontade para expressar suas emoções por meio dessas figuras do que por telefone. A jaqueta, criada em parceria com a Ford, ajuda os ciclistas a expressar seus sentimentos e cria um importante vínculo emocional entre eles e outros usuários das ruas. É o que destaca o Dr. Neil Korn, PhD e professor assistente do Departamento de Comunicação e Cognição da Universidade de Tilburg, na Holanda. A Caoa Cherry estreou no sábado de carnaval o Tiggo 5X modelo 2021. A Caoa Cherry reagiu muito rápido e trocou o elemento-alvo das principais reclamações sobre o Tiggo 5X, a central multimídia. A tela tátil de 9 polegadas agora espelha smartphone pelo sistema Android Auto, além do Apple CarPlay já oferecido antes. Também tem conexão sem fio por Bluetooth e agrega controles do ar-condicionado e das configurações das funções do veículo. A versão topo de linha TX-S ganhou câmera 360 graus, que transmite à tela central imagens do entorno do carro para facilitar as manobras. Se você estava preocupado com a motorização do novo Tiggo 5X, fique tranquilo, nada mudou. O motor continua 1.5 litro, turbo flex de 150 cavalos e câmbio automático de dupla embreagem de 6 velocidades. Externamente, o Tiggo 5X recebeu leves modificações na parte dianteira, com a instalação de nova grade, novo para-choque e novos faróis. A luz diurna de rodagem DRL desceu para o lugar dos faróis de neblina. Na traseira, o veículo recebeu novas lanternas e moldura cromada na tampa traseira. Os pacotes de equipamentos e sistemas de conforto e segurança do Tiggo 5X continuam completos, como na versão 2019-20. O SUV conta com airbag duplo frontal, cinto de segurança de 3 pontos para os 5 ocupantes, fixação Isofix para caideirinhas infantis, indicador de afivelamento do cinto do motorista e do passageiro, monitor de pressão e temperatura dos pneus, freio de estacionamento elétrico-eletrônico com sistema Auto Hold, controle eletrônico de tração e estabilidade ESP, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD e suspensões independentes de tipo McFerster na dianteira e Multilink na traseira completam o pacote. Na opção mais cara, TXS, foram acrescentados mais quatro airbags, cortina e lateral. O Tiggo 5X vem agora equipado com sistema Keyless de partida sem chave, direção elétrica, ar-condicionado e eletrônico, saída de ar para os ocupantes dos bancos traseiros, câmera de ré, além de teto solar panorâmico. O volante tem controles como piloto automático, funções do computador de bordo e da central multimídia. Na versão topo de linha, o banco de motorista conta com seis ajustes elétricos mais lombar. O preço das duas opções disponíveis subiu R$ 3 mil. A versão T agora custa R$ 91.990. E a topo de linha, TXS, saltou para R$ 102.990. Voltando na hora do comercial, segure aí um minuto que você vai ver ainda pesado, novos caminhões Volvo FH, FM e FMX. Em duas rodas, Harley Davidson cresce pelo terceiro ano consecutivo. E em importados, Chrysler Pacifica 2021 está todo renovado. Segura aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na Tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas. Que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela, participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais, prontos para realizar a matéria com a participação de quem está do outro lado. Assistindo, escutando ou lendo. Eu sou Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro. Na internet do seu smartphone. Nós estamos na Tela da Band. Novos caminhões Volvo. Harley Davidson cresce. E Chrysler Pacifica 2021. A nova geração dos modelos Volvo FH, FM e FMX, que está sendo apresentada na Europa este mês, chega aos mercados daquele continente ao longo de 2020. Não há previsão para a chegada dos novos modelos ao Brasil e América Latina. Com foco ainda maior no motorista, os novos caminhões pesados da marca disponíveis no continente europeu têm novidades na eletrônica embarcada, ergonomia da cabine e segurança. Um painel inteiramente novo com interface de informações modernas e intuitiva monitora todas as funções dos veículos. Os instrumentos agora são totalmente digitais inseridos em uma tela de 12 polegadas que facilita a visualização. As funções podem ser controladas por meio de botões no volante, por controle de voz ou touchscreen. Há também um display secundário de 9 polegadas para informações complementares, navegação, monitoramento de câmeras e entretenimento. Melhorias na cabine, a visibilidade, conforto, ergonomia, baixo nível de ruído e elevada segurança foram os principais pontos focais no desenvolvimento das cabines da nova geração Volvo. O exterior das cabines também foi atualizado, com novos faróis e nova grade, criando um design contemporâneo. Nas novas cabines para o FM e FMX, a nova geração dos modelos Volvo FM e FMX europeus tem uma cabine totalmente nova. Seu volume chega a ter um metro cúbico a mais do que a anterior. A Volvo criou recursos inéditos que ajudam a evitar acidentes. O ajuste automático de farol, com exclusividade de Volvo e caminhões, estas funções abaixam os faróis automaticamente em rodovias, de acordo com o tráfego contrário, com proximidade com veículos à frente. O piloto automático aprimorado. Outra novidade é o piloto automático adaptativo, aprimorado para baixas velocidades, até 0 km por hora. O reconhecimento de placas. A nova geração Volvo tem um sistema capaz de reconhecer a sinalização rodoviária. A câmera de ponto sebe. Uma nova câmera fornece visão lateral complementar. Vários tipos de motores continuarão sendo oferecidos. Agora tem o motor a gás GNL. O motor a gás pode funcionar com biogás ou gás natural. E o motor diesel Euro 6. Na Europa, o novo Volvo FH também pode ser adquirido com pacote iSafe, equipado com motor diesel D13TC, Euro 6 de alta eficiência, com economia de combustível e reduções de CO2 significativas. Rally e Davidson crescem pelo terceiro ano consecutivo. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing A produção de motos Rally e Davidson no Brasil somou 6.200 unidades em 2019, registrando uma alta de 8,9 sobre o ano anterior. Os licenciamentos totalizaram 6.100 motos, anotando a crescima um pouco menor, de 5,8%. Foi o terceiro ano seguido de alta, tanto nas montagens como em venda. A fabricante atribui o avanço no mercado local à adoção de um bom conjunto de estratégias para a operação brasileira, que inclui lançamentos e eventos voltados aos clientes. Até 2022, a empresa lançará diferentes modelos em todo o mundo, inclusive de baixa cilindrada. Em 2020, a marca comemora 22 anos de operação da unidade instalada em Manaus. A rede de revendas conta atualmente com 25 lojas distribuídas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A marca Chrysler apresentou no Salão de Chicago de 2020 o novo Chrysler Pacifica 2021. O novo Chrysler Pacifica 2021 oferece o sistema AWD e é o único veículo a oferecer tração nas quatro rodas junto com os assentos Stow & Go. O sistema AWD totalmente automático é o único no segmento capaz de transferir todo o torque disponível do motor para as rodas traseiras ou para as rodas com mais tração no momento. O Chrysler Pacifica 2021 também oferecerá 97 recursos de segurança de série, novas luzes LED e freio automático de emergência para pedestres, ambos oferecidos pela primeira vez na categoria como item padrão. Também junta o seu monitoramento de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de estacionamento, controle de velocidade adaptativo com parada total, controle eletrônico de estabilidade, aviso de colisão frontal com parada total, aviso de saída da faixa, oito airbags e mais como recurso de segurança padrão. A nova versão Pinnacle de topo de linha vem com um interior sofisticado e luxuoso. Tem também inteiramente o novo sistema Unconnected 5, oferecido pela primeira vez em um veículo norte-americano, é de série em toda a linha do Pacífico, incluindo uma tela de toque de 10,1 polegadas, a maior da categoria. O sistema é cinco vezes mais rápido que o Unconnected 4, engloba Alexa, a assistente virtual da Amazon. Com o skill aplicativo do Unconnected para Alexa, os clientes com dispositivos habilitados para o Alexa em casa podem facilmente pedir para ela ligar o carro, trancar ou destrancar portas e muito mais. O Unconnected 5 traz o Amazon Alexa diretamente para o próprio veículo, dando aos ocupantes a liberdade de interagir com a assistente da mesma forma que em casa ou em um dispositivo pessoal. Com a Alexa incorporada, os ocupantes podem solicitar para reproduzir músicas, podcasts e audiolivros, adicionar itens à sua lista de tarefas, verificar notícias, previsão do tempo, trânsito, esportes e outras informações em tempo real, e acessar dezenas de milhares de skill da Alexa. O novo Chrysler Pacifica 2021 também oferece, graças à nova câmera interna FMCAM, a melhor imagem de alta definição, permitindo ao motorista uma visão dos assentos infantis virados para trás na segunda fileira. É possível também aumentar o zoom dos passageiros. Outra novidade para o segmento, as novas portas USB tipo C, permitem que os dispositivos carregue até 4 vezes mais rápido que as tomadas USB padrão. O Chrysler Pacifica 2021 será produzido na fábrica de Windsor, no Canadá. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana, você vai ver em Televeículos, empresa cota preço de concessionárias para vender carro novo. Em dicas de serviço, SESV avalia as mudanças das regras de uso de peças do seguro. Em alto e teste, o lançamento do novo Renault Duster. Apesar da Mercedes, comunica recall de caminhões. Em duas rodas, Street Scamble 1200XE. E em portados, montadoras eletrificam o mercado brasileiro. Então, para falar com o TV Auto é fácil. Nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site, que é www.tvautoweb.com.br. Não se esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br.tvautobahia. No Facebook, facebook.com.br.programatvauto. No Instagram, é instagram.br.tvauto. Agora você pode me ouvir diariamente na rádio Band News FM, no programa Rádio Auto. Bom até sábado que vem, se Deus quiser. Eu estou te esperando aqui, na TV Band Nordeste. Estou te esperando, hein? TV Auto, oferecimento. Novo Renault Capture Bose Edition. Design à primeira vista. Mercedes-Benz, the best or nothing.